Olá aluno do oitavo ano, meu nome é Joyce, estamos aqui para mais um encontro em geografia. Hoje evoluindo um pouquinho, continuando o conteúdo que nós estávamos falando na aula passada, mas antes de iniciarmos, temos que falar aqueles recadinhos básicos. Faça sua atividade número um do link no Classroom, envia sua atividade, aí sim sua presença foi garantida. E mais, se você estiver com algum tipo de dificuldade, entre em contato com sua escola, que seu problema com certeza terá uma solução adequada. E mais, não deixe de entrar em contato com o seu professor, esclareça dúvidas, aprofunde o conteúdo e com certeza você vai ter um conteúdo assimilado garantido. Agora, para a gente dar continuidade, nós na aula passada falamos a respeito das questões socioambientais da América anglo-saxônica, hoje vamos fazer a mesma metodologia, só que com a América Latina. Então, dentro daquela perspectiva, vamos dar um enfoque ligado principalmente a recursos hídricos, lixo e poluição atmosférica, novamente. Novamente, aquele mapinha para revisar, então, novamente a perspectiva do posicionamento do continente americano, para que a gente não esqueça. Dentro da situação, agora, vamos identificar uma sobreposição do conteúdo, vamos identificar que a América Latina está no hemisfério ocidental por completo e dentro dos hemisférios norte e sul também se apresenta nas duas perspectivas. Além disso, na regionalização, novamente, assentando que nós estamos vendo esta perspectiva e quando mencionamos a América Latina, o México, então, está pertencente ao grupo. Para que isso seja solidamente definido na sua cabeça, mais um exercício sobre essa parte, onde vocês vão fazer o seguinte. São países que não pertencem à América Latina. Letra A, Brasil, Venezuela e México. Letra B, Argentina, Chile e Costa Rica. Letra C, México, Estados Unidos e Brasil. Ou letra D, Cuba, Costa Rica, Argentina e México. Marque a alternativa onde tem algum país que não pertence à América Latina. Voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 Então vamos analisar a resposta correta agora e dentro dessa perspectiva nós vemos que na letra C aparece Estados Unidos e nós vimos na aula passada que Estados Unidos pertence à América Anglo-Saxônica, por isso marcamos a alternativa C, México pertence à América Latina e Brasil também, bem certinho, então vamos adiante. Nessa perspectiva, novamente, agora coloquei um outro mapinha que ele tinha um enfoque basicamente na aula passada à América Anglo-Saxônica, aqui nós temos uma distribuição populacional mundial e dentro dessa perspectiva nós vemos a ocupação predominantemente nas áreas litorâneas e logicamente como estamos falando de impactos socioambientais das ações humanas, que é o que vem na sequência do aspecto conceitual, nós vemos que nesses lugares de maior concentração é onde está o foco da nossa análise principal, porque estamos vendo principalmente o aspecto urbano. Então dentro da América Latina a sistemática continua, nós estamos vendo áreas com um volume muito grande de concentração de pessoas e nesse volume grande de pessoas nós vamos ter também um volume maior de problemas a serem trabalhados para que a gente consiga ter uma rotina mais, digamos assim, ligada ao meio ambiente. Nessa perspectiva, revisei novamente a questão do conceito do impacto socioambiental que nós já vimos, das ações e das inserções humanas, principalmente no ambiente urbano e vamos adiante para não perdermos tempo e nos aprofundar. Dentro da perspectiva do espaço urbano, lixo novamente é uma grande problemática, já falamos da problemática na parte da América Anglo-Saxônica, destacamos que por serem considerados desenvolvidos o problema não é menor, até o volume de itens recicláveis é muito maior e a saída que eles deram foi muito à venda para outros países, para geração de renda. Aqui nós temos uma problemática maior a ser tratada, porque ainda não se assentou e ainda não houve uma sistematização sólida da divisão do lixo. Então quando olhamos a América Latina, o problema reside em literalmente fazer um entendimento sistemático e firme da separação do lixo. E a não separação do lixo causa impactos, porque nós temos aqueles volumes gigantescos de lixo em áreas grandes de território, fazendo a poluição do solo, além da emissão de gases poluentes. E isso, logicamente, é uma situação grave, só que temos aquela situação da geração de renda e que na América Latina também não é diferente. Nós temos muitas pessoas trabalhando com lixo, mas como é numa área inadequada, por mais que tenhamos uma geração de renda, temos que ver a situação da chamada salubridade do emprego, o que muitas vezes não acontece, porque em alguns países não existe um cuidado adequado, o que muitas vezes aparece na América Latina. Disso, logicamente, temos uma outra situação que não é só da América Latina, é mundial, um volume sistemático cada vez maior. Nós vemos a perspectiva de toneladas muito maiores a partir do momento que a gente tem novas situações e novas metodologias de uso, equipamentos. Então nós temos uma geração do volume do lixo maior. Dentro dessa perspectiva, a ONU já pensou em literalmente sistematizar o destino do lixo. Dentro disso, logicamente, alguns itens foram elencados. Dentre eles, a questão de lixo que deve ser literalmente separado, nós temos um planejamento a ser feito para esse destino, a utilização da reciclagem, da reutilização, do controle dessa reciclagem, como vai ser feito, a metodologia e logicamente uma administração dos resíduos que não conseguem ser reciclados e eliminados adequadamente. Dentro disso, nós temos uma problemática principal fazendo com que a gente reflita novamente sobre a questão separação. A separação deve ser feita inicialmente pelas questões do lixo úmido, onde nós vamos ter restos de comida, papel higiênico, papéis engordurados, vidros quebrados, que devem ser todos embalados de maneira adequada e assim colocados à disposição para serem liberados. E o lixo seco, que deve ser separado para proporcionar aquela geração de renda, então, para as pessoas ligadas a esse setor, que podem fazer a reutilização e, então, a reciclagem desse material. E aí nós temos vidros, latas, plásticos, óleo de cozinha, uma série de itens que a gente muitas vezes não tem noção, mas que fazem parte desse chamado lixo seco, entre aspas. Dentro disso, nós vamos dar um enfoque agora a Brasil, lógico, estamos falando da América Latina, e, infelizmente, nós temos um lotes gigantescos de lixo se acumulando, nós temos cada vez mais lixo se evoluindo nessas áreas. Inclusive, em Curitiba, tivemos problemáticas intensas sobre isso. Se você fizer uma pesquisa em sua cidade, você vai ver que também deve ter acontecido a mesma problemática de nós termos áreas que têm que ser literalmente fechadas e deixadas de lado para que seja utilizado em outro lugar. Mas, dentro dessa perspectiva, até coloca-se aqui uma análise bem franca e bem delicada, onde, em 2012, foram produzidos 64 milhões de toneladas de resíduos no Brasil. Essa quantidade é suficiente para encher 178 estádios do Maracanã. Aí percebemos o quanto falta para a população literalmente identificar e perceber a necessidade de separar. A separação já diminui muito o volume e proporciona uma reutilização muito mais efetiva de materiais, gerando menos lixo no final do caminho. Para isso ser efetivamente assimilado, vamos fechar com esta atividade, que diz o seguinte. Sobre a destinação do lixo eletrônico no Brasil, é correto afirmar que letra A, indústria de eletrônicos recolhe seus produtos após o uso de forma compulsória? Letra B, maior parte do lixo eletrônico brasileiro é destinado à reciclagem e ao reuso? Letra C, o elixo pode ser reciclado e seus componentes podem ser selecionados para a destinação correta? Ou a letra D, o lixo eletrônico, devido à sua composição tóxica, deve ser descartado isoladamente? Marque a alternativa correta e voltamos já já! Marque a alternativa correta e voltamos já! Marque a alternativa correta e voltamos já! Marque a alternativa correta e voltamos já! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto